Olá pessoal, eu sou Guilherme Meziara, colunista semanal da Folha Dirigida e a dica de hoje é qualidade não é quantidade. Qualidade no estudo é você realmente focar naquilo que você estuda e guardar o conteúdo, você reter o conhecimento. Não adianta ficar virando as folhas do livro, olhando aquilo e não prestar atenção. Estudo e conhecimento tem a ver com aquilo que você retém e isso é que vai fazer diferença na hora da prova. Não adianta estudar oito horas por dia se você não guarda quase nada. É melhor que você estude uma hora e retenha esse conhecimento. Então qualidade não é quantidade e quantidade não é qualidade. Eu preciso focar no que é realmente importante e fazer valer aquele tempo de estudo que eu tenho.